Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Venho fazer esse vídeo aqui referente a essas caixinhas de som JBL. Só que essa não é uma original, é a Xing Ling, né? É a primeira linha dessas caixas de som. O que é que acontece? Caixa de som boa não toca igual a uma original, mas dá para quebrar o galho. E essa caixa de som aqui, ela só dá duas horas de bateria. O que é que acontece? Eu consegui comprar uma bateria igual a dessa caixa, entendeu? Eu desenrolei uma bateria igual e liguei em paralelo. Positivo da bateria com positivo da outra bateria, negativo da outra bateria com negativo dela, tá? Liguei também um resistor de voltagem, que é esse aqui, ó. Que nesse caso aqui, na hora que for carregar, ela não dá a potência toda e fica um terminal aqui isolando, entendeu? Então o que é que tu faz? Tu liga ele, junta os dois no negativo, junta dois no positivo, tá? E liga no positivo e o negativo saindo aqui, certo? Então, de vez de dar duas horas de bateria, eu acredito que agora ela vai para seis a oito horas, mais ou menos isso. Acabei de fazer esse serviço aqui, devo montar ela para ver o rendimento. Bateria nova, tudo ligado direitinho. O segredo está em ligação positivo e negativo dos dois lados, que é ligado em paralelo com esse resistor de voltagem. Porque aí, quando tu botar para carregar, ele segura a carga de cinco volts, entendeu? No mais, é isso aí. Fiz esse vídeo para fazer mesmo. Não é nem a minha área de eletrônica, foi um amigo meu que trabalha com eletrônica, que me deu esse toque e a gente acabou de fazer essa ligação. Tá aqui a bateria original, a preta e um azul. Pus uma colinha aqui para segurar e já foi. Beleza, pessoal? É só um toque aí para o pessoal que gosta dessas caixinhas, JBL, Xing Ling. Uma obrigação a todos aí.